Música Fala galera, beleza e eu com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Caciuots E o bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Podcast Edition E eu dessa vez estou aqui para jogar algumas partidas de Marden na companhia do agente Fala aí agente Fala galera agente, eu sou o Plur na área e eu sou o assassino Achei essa espada, de onde tu tirou? Sei lá, apareceu por aí Ô louco, já desliga o chitinho, filho da mãe Mas galera, estamos aqui no servidor de Marden, olha só, foi atualizado, o lobby está bem bonito agora Se você quiser estar jogando, o IP vai estar aparecendo para vocês agora, beleza? Eu vou pegar algumas partidas e já voltamos Bora Voltamos aqui galera, estou em um mapa diferente chamado Ruínas Parece que veio junto com essa modificação do lobby E eu não sei onde tem nada, mas eu já vistei um diamante E você é o assassino agente? Não Ah, sei Você é assassina? Bó cara de assassino você, olha lá Que assassina? Não, assassina, sai fora Ai caraca Sai daqui Não, pera Ah, deixa eu buscar os meus diamantinhos Vou pular aqui, ó Meu Deus do céu Já estou com três diamantes Alguém pulou junto comigo? Meu Deus, tem uma criança aqui com a vara na mão Jesus, que isso? Mano Tem um bebezinho aqui Ué Ó gente, você está vendo o bebê que está atrás de mim? Cadê você? Você está me vendo? Me dá diamante Dá licença, você não pegou diamante, você é assassino, mano Não me mata Não, não está criança não E eu tenho dois dimas aqui para você se você quiser Pera Deixa eu ver se você está assassino Então joga aí para mim Eu estou com medo Pera Não veio para mim Não veio para mim O cara pegou O cara pegaram Muito devagar, meu Deus Nossa, eu estava em cima do Paranauê, mano Mocado isso aí Tem mais aqui, ó Pega aqui Deixa eu pegar, deixa eu pegar Deixa eu pegar Pega aí Quatro, falta só mais um Tinha um ali atrás A gente acabou de passar, mas já era Pegaram Já era, já pegaram Caraca, cadê esse assassino? Estou com fome Eu também estou começando a ver Nossa senhora, já caiu quatro coxinhas Estou passando fome Eu tenho um pão Mas eu preciso de um diamante Você vai para o que? Ah, está, te vi Olha, tem uma TNT Você quer bater nela para ver se ela explode? Não Está de boa Só uma batidinha Falta um dima para você? Falta um dima Ai, essa criança aqui de novo Parece uma piga É, aqui tem uma criança Cuidado, está atrás seu É detetive Pera Ele não é detetive não Ele estava com a vara diferente na mão Pronto Também sou Ó, vem Vem, vem Todo mundo Todo mundo Todo mundo Calma Cuidado Ele comeu pão Come aí, come aí Está a mãe da criança Esse morder aqui voando Que isso, cara? Mother Oxi Moderator Está morrendo, gente? Não, não está morrendo A gente vai ter que conversar as eliminações Está ligado, né? Não está morrendo Ó, três não é Nós três não é Temos mais cinco opções Peraí Ó, ó, ó Ó, mais outra criança É, ele é detetive Ó, tem vara também Tá Detetive Já descartamos mais um Todo mundo é Aquele lá em cima Ó, descartamos aquele ali também Eita Ok Está perto, hein? Cuidado Todo mundo Não A gente achou cinco Peraí Já achou cinco Falta três Tem dois lá em cima Que é detetive Todo mundo aqui é detetive Só falta Falta um moderador Ali, ali É o Steve É o Steve Pera, pera Aqui, ó Ó Aqui, ó Esse cara aqui, ó Esse cara aqui Pronto, filho Vai tirando Mas é o quê? Nossa, a gente acabou de fazer o papel de detetive Tá ligado? Aham Saiu Saiu eliminando de um em um Muito, muito louco Mas vamos lá, galera Vamos pegar mais uma partida Voltamos aqui, galera E estamos também em um outro mapa Que é novo Que é o resort Que tem a minha skin E a skin do agente Olha só Que fera Isso Eu já escutei alguém matando alguém Meu Deus Sério? Eu escuto Eu detetivei Matando alguém Ah, o detetive Eita Nossa Mas olha só, galera Mano, tá muito, muito da hora mesmo Esse novo mapa E agora a gente vai ter que sobreviver aqui Nossa, pera Deixa eu vir pra cá Boa sorte Caraca Eu preciso encontrar a diamante Nossa, tem um cara com a skin aqui Que é a ave maria Parece a mistura do Spider-Man com o Capiroto Sério, Corde? Saiu errado Saiu errado Tem uma coisa errada que não tá certa Mas tudo bem Hum Cara, eu tô achando que um dos assassinos tá aqui Sério? São dois, né? Pois é, são dois Tô com medo Tô com medo Nossa, nossa Tem algum gerador por aqui? Cuidado aí que tem uns cômodos Que não tem Ai, eu vou morrer É, eu também vou morrer Ai, caraca O cara me prendeu aqui Ah Ufa, saí Para de me seguir Eu vou atirar Você é detetive? Aham Meu Deus Pera Você assassina? Não Nossa, eu já tô com fome Eu corri demais Sim, eu já tô sem alimento Lá ficou Ai, um diamante ali Um diamante, um diamante Um diamante Pera, 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 pera Vem cá, diamantezinho Mano, eu tô achando isso Eu não posso fugir Por quê? Eu vou ficar contigo, então Eu tô pro lado de fora Eu tô indo aí, pera Tá me vendo? Eu tinha te vi Ali você ali Aqui Meu Deus Você não assassina não, né? Não E se essa menina for assassina? Eu não sei, tô com medo Cuidado Aquele cara ali Que tava vindo atrás de mim Ó, outro inocente assassinado Pera, eu vou dar uma olhada daqui Vem, vem Calma Ali, ali, ali Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Me segue, me segue Me segue, me segue Me segue Me alimenta aí, não Eu acho que é o cara que tá com a roupa do Steve Não tenho Certeza E eu não consigo correr Pera, me segue Eu não tenho arma Me esquece que são dois Sim Calma Vem cá Devagarzinho Devagarzinho Eu só vi as perninhas Eu tô achando que é as perninhas do Steve Olha Cadê você? Não, não Eu vou Tá matando, tá matando Foi perto Será que tá em cima nosso? Tá lá em cima, tá lá em cima É o carinha com a roupa do Steve Eu te falei Subo? Pera, toma cuidado Calma Calma Cuidado Tem um cara entrando aí, ó Deixa eu ver se ele não vai matar ninguém Pera Cadê? Ele tava aqui Opa Eu não vou entrar em nenhum desses cômodos Porque tudo não tem saída Tudo sem saída Sim, e eu não consigo correr Tô sem alimento Também? Também Meu Deus Pera Ai, ai, ai Cadê esse Steve? E o outro tá quietinho O outro tá quietinho O outro ainda não matou ninguém Tem um Dima aqui, ó Ia te jogar Sim, ali na frente tem um gerador de Dima Que tá com dois Dimas Eu consegui chegar lá rápido, né? Se ninguém ver e passar a voada aqui na minha frente Eu peguei eles Aham Consegui Pegar os diamantes Agora eu tenho três Não! O cara pegou meu diamante Você tem quantos? Eu tenho um aqui, ó Vem Dois Pera Pega aí Valeu O cara pegou Ai, mano Achamos o assassino Pera, pera Ah não O cara pegou a vara, mano Mata Mata Aconteceu? Ele me matou Ah, quem te matou? O cara com a vara Ah não Tá de zoa Eu passei na frente na hora que ele foi atirar Ah não Tá de zoa Ah, eu não acredito nisso, galera Poxa vida, mano Ah, ok, né? Vamos pra próxima Aí, galera Bora aqui para a última partida E você é o que, agente? Inocente E você é o que? Eu sou inocente também Você assassina? Não Sou inocente Certeza? Absoluta A gente é assassina Não, não sou Nossa, o ruim É que agora não dá pra correr mais Você corre um pouquinho Acaba a sua fome É, então Eu não vou correr Eu vou ficar andando aqui Até morrer Aliás, aumenta a sua fome, né? Deixa eu ver É, aumenta a fome Desce a barrinha de fome No caso Aqui, a detetive tá aqui, ó Vou ficar com a detetive Tem um cara atrás de mim Eu vou morrer Tem um cara aqui também atrás de mim Aqui Acho que eu vou comer Vai, amiga Preparar a corrida Vai, pera Tô fazendo amizades Eu vou dar fuga Eu vou dar fuga junto com ela O único perigoso Era querer me matar É verdade Ah, o assassino aqui, gente Gente Onde você tá? Ai, misericórdia O assassino tá de roupinha preta Com o Paranaué azul Ai Nossa senhora Eu não acredito, gente Pera, 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 pera Aí Oxi Aconteceu? Pera No cama que não tá matando Gente Eu tô mirando Vai, continua Você consegue Mas Ele matou? Me mata e não mata o assassino? Ele me matou Nossa senhora Mano A bolinha de neve passou as 500 vezes No corpo dele Ele não morria Tá de rasque Só pode Será que tinha outro Também atirando? Ah, e daí Vai o inocente Lá no fogo cruzado E toma chumbo Meu Deus do céu, galera Mas enfim, mano O murder é muito legal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixem like seu maroto Compartilhem e comentem Porque é muito importante Caso você ainda não seja inscrito no canal Se inscreva Pra receber os próximos vídeos O canal da gente vai estar aqui na descrição Passa lá pra tá conferindo O conteúdo do Painfera mesmo E dá um tchau pra galera, gente Olá, galera Beijo, adoro Abração pra vocês Bora Metralhar o like É muito importante mesmo E eu morri de graça Acontece Mas é isso, galera Muito obrigada a todos Por vocês que assistiram até aqui E até a próxima Fui Partiu